Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Bianca. E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês o roteiro que a gente fez lá em Barcelona. Inclusive, já tem uma playlist aqui no canal que eu vou deixar ela linkadinha pra vocês aqui na descrição desse vídeo pra vocês assistirem depois que terminar esse vídeo aqui. E aí lá nessa playlist tem outros vídeos também mostrando um pouquinho mais da nossa viagem. Então vocês podem conferir depois e também anotar muito mais dicas. Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir pra você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o seu like, deixar um comentário, compartilhar muito e também de nos seguir nas redes sociais pra vocês acompanharem as nossas próximas viagens e os nossos próximos passeios e também de acompanhar um pouquinho mais da nossa vida. Então segue a gente lá também. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! E bom, a nossa recomendação pra poder ficar em Barcelona é de pelo menos 2 a 3 dias, que é mais que o suficiente, a não ser que você queira conhecer a cidade um pouco mais de perto, com um pouco mais de detalhes, acompanhar mais do dia a dia, ou coisas mais específicas da cidade. Mas pra você conhecer ali o geral, as coisas principais, basta 2 ou 3 dias, já é suficiente. A gente foi numa sexta-feira à noite, dormiu, e aí no sábado e no domingo a gente passou o dia completo por lá. E na segunda-feira, como o nosso voo era só à noite, a gente deixou o último dia pra fazer o último passeio. Então me acompanha aqui até o final desse vídeo, pra você também pegar um pouquinho das dicas do nosso roteiro. Esse foi realmente o roteiro que a gente fez, mas aí fica opcional você tirar alguma coisa ou adicionar alguma outra coisa também. É só pra vocês poderem ter uma base e também descobrir qual foi o nosso roteiro. E vamos lá pro primeiro dia, que a gente optou por começar pelo Parque Güell. Se você não sabe, o Parque Güell é um dos passeios turísticos mais famosos da cidade de Barcelona. No nosso primeiro vídeo que saiu de Barcelona, a gente falou um pouquinho sobre o Parque Güell, sobre cada passeio que a gente fez, na verdade. E aí a gente falou um pouquinho sobre a nossa opinião também sobre o Parque Güell, que lá é legal de conhecer sim, custa 10 euros pra poder entrar. Mas a gente achou que fosse mais legal, mais interessante. Então, na nossa opinião, a gente achou que faltou um pouco, mas eu acho que vocês deveriam visitar também e tirarem as suas próprias conclusões também, porque isso também é importante. E aí a gente foi logo nele, no primeiro passeio do dia. Porque como ele é grande, a gente já sabia que se deixasse pra outro dia ou outro horário da viagem, ele ia acabar sendo bem cansativo. Então, por isso que a gente deixou ele como o primeiro passeio. E aí fica essa recomendação pra vocês também. Depois a gente seguiu direto pro La Boqueria, que é o mercado mais famoso de Barcelona, você tem que passar lá. E inclusive você também tem que experimentar os sucos que tem por lá. Tem muita variedade. E o cheiro lá, gente, é muito bom. O cheiro gostoso de fruta é maravilhoso. E aí, saindo dali, você já vai dar de cara, né, com as Las Ramblas, que é a famosa avenida lá de Barcelona. E aí ali, aquele meio, já é tudo basicamente junto. Então você já vai fazer quase tudo. Você já vai conhecer a Las Ramblas. No final da La Rambla vai ter também o Monumento de Cristóvão Colón. E aí, logo em seguida, tem também o Bairro Gótico, que se fala Bairro Gótico por causa da estrutura dele. E lá vai ter a Catedral de Barcelona, custa 9 euros pra poder entrar. Dessa vez a gente não entrou, porque a gente já tinha gastado dinheiro pra poder ir na Sagrada Família. E que não é barato, já aviso vocês, já adianto. E aí, depois disso, você pode conhecer também a Torre del Bisbe, que é um dos lugares mais famosos também do Bairro Gótico. Tem toda uma história por trás também. Mas aí vocês podem acompanhar um pouquinho mais dessa história no nosso outro vídeo, que eu vou deixar tudo linkado pra vocês aqui na descrição. E agora a gente vai pro segundo dia da viagem. E a gente já começou indo para a Sagrada Família. E, gente, a Sagrada Família é um lugar que vocês têm que entrar lá dentro da Catedral pra poder conhecer, porque vale muito a pena. É um passeio mais caro de fazer, custa 26 euros só pra conhecer a Catedral. E aí, pra você subir em uma das torres, custa mais 10 euros. Ou seja, a gente pagou 36 euros cada um. Mas é realmente um dos passeios que vocês têm que entrar pra poder conhecer. E, a princípio, ela está prevista para terminar completamente em 2026. Então, vamos ver se a gente vai voltar lá pra ver ela realmente completa. E se você não sabe, a Sagrada Família, ela sempre foi construída à base de donativos. Então, por isso que ela demorou tanto tempo pra poder ser construída. E continua sendo, né? Desde 1882. E aí, depois que a gente saiu da Sagrada Família, a gente desceu direto pro Monjuic, que é uma colina de Barcelona. Lá também acontece o Show das Águas. Mas, quando a gente foi, não estava acontecendo, porque estava em seca, né? Barcelona está em seca. E aí, esse Show das Águas foi cancelado. Mas, quem sabe, da vez que você for, esteja tendo. Então, fiquem muito atentos a isso. Outra coisa legal que tem pra fazer lá também é o teleférico de Monjuic, que deve ser bem legal de fazer. A gente acabou não fazendo também, porque a gente optou por gastar o nosso dinheiro indo na Sagrada Família. Mas, o teleférico custa 10 euros. E, dependendo do passe que você escolher, inclusive, já tem vídeo aqui também no canal, explicando pra vocês o que significa cada passe, qual o tipo de passe de metro, que é melhor pra você comprar, e também qual que a gente comprou. E aí, dependendo também do seu passe, você consegue entrar em alguns lugares de graça. Como, por exemplo, o teleférico de Monjuic. Depois disso, a gente desceu lá pro Arco do Triunfo, que é bem bonito. Sendo bem sincera pra vocês, não tem muita coisa pra fazer por lá, mas é um dos lugares famosos de Barcelona, que você tem que passar por lá também. E um pouquinho logo à frente, tem também o Parque da Sutanela, que ele é bem grande, por acaso. E no dia que a gente foi, tava um calor, e aí tava cheio de gente lá fazendo piquenique, ou descansando no gramado de biquíni, sem camisa. Enfim, fica a recomendação também, caso você queira ali ficar de boas. Ou, se não, você pode andar mais um pouquinho, e chegar no famoso bairro La Barceloneta. Que é onde acontece a badalação. E também tem as praias. A gente foi na praia de La Barceloneta, e ela é muito bonita. E se você não sabe, Barcelona não tinha praias até 1992. Recentemente, né, gente? Até porque é uma cidade costeira, e não existiam praias lá. Eles resolveram criar a primeira praia, quando aconteceram os Jogos Olímpicos, lá em 1992. E aí, a partir disso, eles começaram a construir outras praias também. Mas é um lugar muito agradável de ficar. Tem também um calçadão lá, pra você andar pela orla. E super recomendado. E como eu tinha falado pra vocês no comecinho do vídeo, o último dia, a gente acabou deixando pra ir, na Casa Batlô. Que esse também é um dos passeios que você não pode deixar de fazer. E a gente acabou deixando ele pro último dia, porque realmente só ia faltar ele pra ver, entendeu? Então a gente ia só direto pra lá, de manhã. E aí, no meio da tarde, a gente já foi direto pro aeroporto. Então, pra gente, ficou melhor dessa forma. E também tem uma observação, que durante os fins de semana, é um preço. E durante a semana, é outro preço. Então, quando a gente foi, foi uma segunda-feira, a gente pagou 29 euros. No fim de semana, eu acho que tava 35. Então, acabou valendo a pena. A gente não esperava que a Casa Batlô fosse tão legal, tão bonita e impressionante como ela é. A gente até ficou meio relutante em pagar mais esse valor, né, cada um, pra poder ir conhecer. Mas, realmente, valeu a pena cada centavo. Além da Casa Batlô, tem também a Casa Milá, que também custa o mesmo preço. Porém, entre as duas, a gente optou ir conhecer a Casa Batlô mesmo, porque também é a mais famosa, é a que todo mundo fala. Então, a gente decidiu gastar o nosso dinheiro na Casa Batlô e valeu a pena. Mas, se você quiser ir conhecer a Casa Milá também, eu acho que deve ser muito legal também. E, bom, esse foi o nosso roteiro aí de dois dias e meio, digamos assim. Mas, pelo menos, a gente conseguiu conhecer aí boa parte de Barcelona. Pelo menos, os pontos principais da cidade, os pontos turísticos mais famosos. E aí, fica a recomendação desse roteiro legal pra vocês. Se você gostou, já deixa o seu like aqui embaixo. Comenta aqui o que você achou desse roteiro, se você incluiria mais alguma coisa, caso você já tenha ido pra Barcelona. Já aproveita pra compartilhar muito esse vídeo e nos seguir nas redes sociais, caso você ainda não nos siga por lá. Se inscreva no canal e assista também a nossa playlist Barcelona, que tá bem legal, muito informativa. Vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri